Final de semana participei do Campeonato Brasileiro em Apiaí, São Paulo, 4ª etapa do motocross. Acabei disputando a categoria MX3. Sábado teve os treinos cronometrados, bastante disputado, acabei ficando na 3ª colocação. E domingo, na corrida, acabei largando bem, larguei em 2º lugar. Perdi a 2ª colocação na 1ª volta e aí acabei terminando em 3º lugar. Uma prova bem disputada, uma pista muito difícil, bastante subida e descida, muito buraco, muito canaleta, que é o normal do Campeonato Brasileiro. Mas estou contente com a classificação, estou treinando agora essa semana para ir para a 5ª etapa, que vai ser na mesma cidade lá em Apiaí, São Paulo. E eu acredito que seja já a final do campeonato. E eu acredito que seja já a final do campeonato.